cabeça violenta, violenta e toma aspirina, aspirina, aspirina e um dia, passado dois anos, vai fazer uma tomografia, um exame e descobre que tem um tumor estava tomando aspirina para um tumor ele tinha que ir lá a raiz do problema você sabe? 95% dos tumores e dos cânceres quando descobertos prematuramente, cedo, tem cura portanto, o que nós queremos com estes ensinos é mostrar-lhes onde estão as raízes dos problemas e como é que um problema pelo qual eu passo pode ajudar outras pessoas a se libertarem do mesmo problema então nós podemos ser um testemunho, um exemplo para ajudar as outras pessoas que sofrem e eu cedo descobri que muitos problemas que eu tive na vida serviram e servem até hoje de benefício para outras pessoas muitas das minhas dores muitas das minhas dificuldades, das minhas lutas já serviram de motivação já serviram de encorajamento as pessoas dizem, se o apóstolo andou de cadeira de rodas e hoje não anda de cadeira de rodas se ele passou quase por uma amputação e Deus não deixou amputar a perna se ele teve gangrene, Deus restaurou se ele estava numa cama de um hospital e Deus o tirou de lá se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha e muita gente olha, eu lhe contei aqui há um tempo atrás um testemunho uma senhora da nossa igreja sua mamãe estava na Alemanha à morte foi para a Alemanha tentar se curar de um problema grave e não teve cura os médicos telefonaram e disseram venha uma pessoa de família porque a senhora está quase partindo para a glória essa nossa irmã foi e levou um livro do meu testemunho Miguel, onde estás? e antes da mamãe dela morrer ela disse mãe, no CTI a mãe entubada posso lhe ler um livro do meu pastor no Brasil? e começou, sentou-se lá do lado e começou a ler o livro o livro se lê em uma hora e no meio desta leitura esta senhora conseguiu dizer à filha se Deus fez pelo teu pastor pode fazer por mim agora duas horas depois esta senhora estava desentubada e curada para a glória do Senhor Jesus Cristo então nós temos que não desperdiçar as nossas dores Deus não quer que ninguém desperdiça as suas dores e olha como é que ele diz em 2 Coríntios 3,6 o qual o Senhor Jesus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança portanto, ele não está dizendo o pastor é um ministro ele está dizendo todos nós somos ministros temos um ministério ele disse não é um ministério da letra não é um ministério da lei como os irmãos aí da lei fazem que falam do diabo você tem dor de cabeça é o diabo tem problema de família é o diabo não é diabo nenhum às vezes há uma raiz do problema então ele disse ele nos habilitou então já estamos habilitados e capacitados por Deus para sermos ministros de uma nova aliança não da letra porque a letra mata mas do espírito da graça porque quando você ministra a graça do que Deus fez na tua vida esta graça vive fica da vida você acredita nisso? eu acredito nisso? portanto, nós temos todos um ministério que pode ser a grande arma de Deus para ajudar outros que passam pelos problemas pelos quais nós passamos um dia a forma como Deus me confortou e me consolou quando eu estava nos leitos de enfermidade dos hospitais militares hoje serve de consolo para muita gente portanto quando Deus restaura alguém neste ministério ou emocionalmente ou fisicamente ou na família ou espiritualmente saiba Deus te restaura para você ajudar outras pessoas especialmente se você sofreu dores físicas e emocionais você não pode dizer eu sofri Deus me livrou Deus me restaurou e agora isto vai ficar como segredo para a minha vida não pode não existe essa coisa de uma vida sem dores sem problemas emocionais não existe não existe uma única pessoa o próprio Jesus quando por aqui andou nos seus três anos de ministério passou dobrado chorou sentiu aflições angustiou-se até a morte portanto isto não é novidade isto é humano nós somos humanos agora o que eu aprendi é que há um propósito por trás de dores e de sofrimentos há uma razão ouça há uma razão para as nossas dores e aflições porque o próprio Cristo diz no mundo passareis por aflições agora ouça que é muito importante Deus usa cada dor cada aflição com um propósito Deus não desperdiça as nossas dores não desperdiça então o nosso ministério pessoal para o qual nós fomos habilitados pode contribuir e muito para ajudar aqueles que ainda estão em dores em doenças em aflições e que não sabem como sair deste emaranhado de problemas porque uma pessoa que tem maus hábitos problemas emocionais graves sentimentos feridas meu amado isso não cura com injeção nem com aspirina isto cura com a verdade de Deus com a libertação de Deus portanto quem está forte não precisa de nada disso mas quem está fraco precisa e agora quando alguém ouve alguém sofrido ouve dizer que você sofreu mas que Jesus te livrou te curou e te transformou isto vai gerar benefícios na vida desta pessoa se uma pessoa passa por um divórcio se uma pessoa passa por uma crise de falência se uma mãe sofre por causa dos problemas dos seus filhos se uma pessoa passa por um câncer ou se uma pessoa é sexualmente abusada e consegue sair disto tudo por uma ministração de Deus esta pessoa tem que ser motivo de consolo para as outras pessoas esta manhã nós demos o testemunho da pastora Maria Luisa foi fazer um exame tinha uma isquemia com problemas de coração então a pastora começou a orar todo mundo deve ter orado com ela foi fazer um novo exame curada de isquemia do coração nós vamos nos calar não pode nós temos que dizer que o tempo que a Maria Luisa nossa pastora e doutora passou por esse drama o que ela sofreu e Deus a tirou de lá e se Deus fez por ela Deus pode fazer por qualquer pessoa aqui esta noite Deus pode uma senhora veio hoje de manhã e disse pastor eu sou funcionária pública tinha que ascender a um cargo maior mas foi descoberto que eu tinha uma fenda nas cordas vocais não poderia assumir um cargo superior com uma fenda nas cordas vocais veio aqui recebeu a oração trouxe o exame esta manhã as cordas vocais totalmente curadas para a glória de Deus quantas pessoas estão aí com problemas nas cordas vocais com problemas de coração esta manhã um senhor veio dizer apóstolo fui fazer um exame há um tempo atrás estava com câncer de próstata o médico disse prepare-se para morrer esta manhã ele veio e disse estou curado então quantas pessoas com câncer de próstata vão saber que Deus cura câncer de próstata que Deus cura isquemia que Deus cura fenda da corda vocal que Deus cura tudo para que nós sejamos motivo de encorajamento para os outros quem melhor pode ajudar outra pessoa se não aquela pessoa que passou por um drama violento de vida e que Deus a curou quem melhor pode ajudar o psicanalista o médico o psiquiatra uma pessoa que o psicanalista o psicanalista o psicanalista a a o psicanalista